O senador Sérgio Moro fez críticas ao presidente Lula, o suposto presidente, e disse que ele não é um democrata. Na verdade, Lula só acredita na democracia quando é vencedor, enfatizou Moro. O ex-juiz da Lava Jato está na iminência de perder o mandato a partir de uma ação que tramita contra ele no Tribunal Eleitoral do Paraná. Ele é acusado de abuso pela coligação do PT naquele estado. Mesmo que seja absolvido em nível estadual, o partido de Lula entende que se recorrer consegue mudar a decisão no Tribunal Superior Eleitoral e, com isso, garantir a cassação de Moro. Diante disso, Lula e Janja, sua mulher, consideram que conseguirão eleger Glaze Hoffman para o Senado. Glaze hoje é deputada federal exatamente por não ter votos para se eleger senadora. A disputa ao Senado se dá em nível majoritário. Para os petistas, que são cleptocratas burocratizados, os mandatos proporcionais são praticamente automáticos, haja vista que ancorados na máquina partidária. A cassação de Moro seria mais um capítulo da vingança de Lula contra os que o condenaram no maior escândalo de corrupção da história do Brasil. É muito difícil que se faça justiça por aqui, mas há quem diga que ele tem pendências na justiça americana e com os Estados Unidos não se brinca. Mas isso é, por enquanto, apenas uma expectativa. Sérgio Moro acha que pode ser cassado. Depois da cassação do deputado federal Deltan Dallagnol e da cassação dos direitos políticos de Jair Bolsonaro, tudo pode acontecer. O Brasil vive uma verdadeira cassada à democracia. Pensar que isso está sendo feito com apoio popular é algo que nos diz muito sobre a alma do brasileiro. Na prática, ao que tudo indica, adoramos ditadores.